Olá, olá, tudo bem? Marcelo Aquira por aqui com mais um vídeo, com mais uma dica de construção residencial pra você. Você já ouviu essa frase? Fazer certo e fazer errado dá o mesmo trabalho? Pois é, é assim que a gente leva os nossos trabalhos, é assim que a gente leva todas as coisas que nós fazemos, seja projeto, seja as nossas construções, tá? E esse lema aí eu queria que vocês, tanto profissionais da área da construção civil e na verdade uma linha geral aí de todas as pessoas que prestam serviços, que estampassem isso na testa e pensassem muito bem antes de executar qualquer trabalho. Vou falar agora aqui especificamente pra área da construção, tá? Então na hora que um azulejista, por exemplo, tá sentando um piso, fazer certo e fazer errado dá o mesmo trabalho. Então por que não executar da forma correta? Um vidraceiro na hora que tá montando as janelas, por exemplo, fazer certo e fazer errado dá o mesmo trabalho. Então por que não o vidraceiro executar o serviço da forma correta pra evitar problemas? Da mesma forma um engenheiro, um arquiteto, um tecnólogo, por exemplo, fazer um projeto certo e fazer um projeto errado dá o mesmo trabalho. Obviamente em todas as áreas pra que você aprenda a fazer o certo, você precisa errar algumas vezes. Você precisa se dispor aí, gastar neurônios, estudar, dedicar tempo pra sua profissão pra que você possa entender exatamente como é o certo e como é o errado. Uma vez que você tem todas as condições, você tem o discernimento dessa diferença aí, então que você a partir desse momento, a partir desse instante, você comece a executar todos os seus serviços de uma forma correta. Por que isso? Porque uma vez que você executou dessa forma, você garante que o seu cliente ele não tenha problemas, tá? Uma vez que você executou o serviço nos mínimos detalhes, você faz com que o seu cliente não sofra. Tô te contando isso porque ontem fui fazer uma vistoria numa obra e apareceram alguns probleminhas ali de infiltração. A obra é nova, acho que foi entregue em novembro talvez. E tem alguns pontos em algumas janelas, um detalhezinho lá que não foi muito bem feito, que fez com que num pancadão de chuva que deu aqui em Campo Morão, essa água entrou pra dentro e estufou a pintura, fez aquela bolsa de água e está ficando úmido ali constantemente. E aí, analisando com mais calma, eu dei uma olhada, eu não consegui identificar bem o que que era, chamei o mestre de obras, ele deu uma analisada comigo e ele falou Marcelo, eu acho que é alguma coisa, ele mexeu na janela e não estava bem siliconada, ela soltou uma parte do alumínio dela. Pode ter sido uma falha, um descuido, mas também pode ter sido ali uma pressa, alguma coisa de querer se livrar logo do serviço. Estou supondo que seja isso. E essa situação me fez trazer essa reflexão aqui pra você, pra você que vai contratar aí um profissional pra fazer a sua casa, pra você que vai contratar alguém, um engenheiro civil, um arquiteto pra fazer os seus projetos, ou alguém pra administrar a sua construção. Então, você também que é profissional, você que é prestador de serviços, tem esse lema, fazer o certo e fazer o errado dá o mesmo trabalho. Então, por que não executar os serviços de forma correta e da melhor forma possível, nos mínimos detalhes? Certo? Eu sou o Marcelo Akira, sou engenheiro civil e aqui no canal Engenheiro Ajuda eu trago dicas de construção residencial pra você. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.